E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 33º episódio do detonado 100% completo de Dark Souls 3 The Fire Fades Edition. Tô jogando aqui no PS4 com o personagem da vez, que é esse que tá comemorando aí com vocês. O nome dele é Maquininha da Silva, nível dele tem 101, atributos upados desta forma, 27 de vigor, conhecimento em 30, fortitude 20, força destreza em 18, inteligência 32 e fé em 30. É um bruxo barrapairo mais querido do Brasil. Vou dar uma subida de nível, aproveitando que eu estou perto da Fire Keeper e vou colocar o vigor em 28, só pra deixar redondinho o número par, senão as coisas não dão certo. É superstição maluca. Chegar na serva do santuário e vender minhas almas brancas, que eu tenho 40 mil, 50 mil aqui, bem rapidinho. Vou comprar itens. Comprar um... algumas... alguns pedaços de titanita. Para quê? Pra voltar a usar uma espada diferente, que é a espada de cartos envenenada. Olha aí que maravilha. Vou voltar um pouquinho com ela, dar mais uma opada, porque ela vale a pena investir. Reforçar a arma. Espada... de cartos envenenada. Vai pro mais 7. Pro mais 8. Acho que já vai dar um efeito bom. Se o pessoal da próxima área que eu vou explorar tiver a fraqueza ao envenenamento, vai ser uma ótima ideia. Se não tiver, aí eu troco pra outra arma. Beleza, mano? Sem shabu. E até que enfim, eu vou pra fatídica área, que se chama Pico Arquidragão. Tô há uns 20 vídeos aí falando que eu vou explorar essa área e nunca exploro. Tô nascendo a primeira fogueira do Pico dos Arquidragões. E bora lá fazer essa leve exploração, que eu quase nunca faço. Só fiz uma vez, que foi no detonado do Filho de Buiuia. Só lá. Depois eu nunca mais passei nessa área fazendo um pente fino. E agora é hora de fazer o pente fino. Aí depois eu vou fazer o final da quest da Anri de Astora, que é o casamento. Pra fazer o final mais difícil do Dark Lord. E aí tá tudo certo. Atacando as piromanciando as bichos. Ele vem com o escudo de bico de teta. Subou 86 o hit. Que fraqueza não dessa espada, que vai me salvar o sangramento e o envenenamento dela. Isso se as cobrinhas pegarem o envenenamento. Tomara que peguem. Eu nem pesquisei sobre isso antes de upar essa árvore aqui agora. Pedaço de titanita. Eu vou vindo subir na escada, fica mais fácil de vir por esse lado. Tem um carinha dormindo ali. Por que tô dormindo? Se fingindo de morto, é? Eu sabia. Se fingindo de mortinho, né? Pra me pegar. Agora é rodoa de Dorris. No outro que tá de costas. Eu vou soltando duas. Pra fazer ele... Pegar sangramento. Pragmento grande de titanita. Os anéis. Tá compensando eu dar uma trocada agora. Que eu tô... Com sorceres, pyros e milagres. Eu coloco um de cada um. Que são os melhores pra fortalecer cada tipo de magia. Então eu vou pro... Dragão imponente. Eu tô com o anel da bruxa. Que é o melhor que fortalece piromancias. O primogênito do sol. Fortalece milagres enormemente. E o que fortalece feitiços enormemente. Dragão imponente. Além disso. Poderia optar. Como último anel. Por exemplo. O anel de controle de escuridão. Já que todas são dark. Ia ficar interessante. Ou o anel de sábio. Pra aumentar a velocidade de conjuração de magias. Mais compensa. Eu acho que o anel de sábio. Eu acho que o anel de sábio. Na ocasião do dia de hoje. Nesta ocasião. Escudo grande de dragão ancestral. Esse escudo tem um poder interessante. Ele lembra bastante. O Abjudicator Shield. Do Demon's Souls. Ele fica recuperando um pouquinho de HP. Conforme o tempo vai passando. Quando ele está equipado. Bem legal esse escudo aí. Mas eu vou continuar com o meu mesmo. Pra ganhar mais. Almeletas. Por inimigo derrotado. Fragmento grande de titanita. Aqui. Anel de controle de raio. Very good. Ele aumenta aí. O poder do seu dano de raio. Mas diminui. As suas defesas. No geral. Até que fim. Tô aqui. A arena do Wyvern. Quase nunca passo nessa parte. Raramente eu exploro. Vamos ver o que tem no Corpicho. Grande alma de lutador fatigado. Com o Wyvern nessa área. É que eu não ia explorar essa parte. Braseirinho. Braseiro. Montes de excremento com caule. Esse é um monte de excremento. Que em vez de você jogar lá pra frente. Você. Joga aos seus pés. Logo atrás. Pra quem estiver te seguindo. Vai pegar nele. Anel da proteção de aço. Tem que lembrar de pegar esse aí. Pra conquista dos anéis. Bem escondidão. Este anelão. Agora chegou a hora de testar. Se eu conseguir envenenar esse pessoal. Se eu não conseguir envenenar. Eu vou mudar pra alfange de raio. Aproveitar que ela já tá imbuída mesmo. O pessoal daqui tem fraqueza a raio. Vai compensar mais. Agora se o cara não pegar envenenamento nunca. Aí eu não sei de nada. Eu tô tomando um couro aqui. Cadê? Ele não pegou envenenamento nenhum. Por enquanto. Não foi passar a boia. Ele vem com as adaguinhas. Extremamente perigoso. Cabeça de cobre que usa adaga. Pelo jeito. Esses caras tem resistência. A envenenamento. Não envenenou ainda. Se depois disso tudo não deu certo. Melhor deixar quieto. Vou me conformar com o fracasso. Trocar pra alfange de raio mais 10. É garantia de vitória. Quatro urninhas de raio. Opa, que beleza. E aqui do lado? Tem alguma coisa? Não. E desse outro lado? Existe algo muito secreto? Nada. Só tenho que ir pra frente mesmo. Vamos usar umas afinidades. Tome-li. Fragmento grande de titanita. Então é esse que fica me enchendo o saco quando eu subo a escadinha lá. Sacana, hein? Do lado dele tem um lugar seguro. Com duas titanitas cintilantes. Vale a pena explorar da primeira vez que passa. Aqui eu tenho certeza que o Ivern não te pega. Corpinho com item. Pedaço de titanita. Eu vou continuando empreitada. Para cima. Um monte de excremento. Um monte de excremento. Olha. Tem toda uma mordida na maquininha. Bicho sacana. Vamos ficar aqui no grau. Recuperado. Olha quem veio de surpresa lá do outro lado. Mas sempre me dão vários fragmentos de titanita. Essa área é uma maravilha. E aqui em cima eu lembro que tem o cara do machadão. Vixe. Esse cara é difícil. Vamos ver aqui. Se eu vou aguentar. Aprendar na raça. Backstab que é bom nada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Dardos de raio. 12. Tem um cara meio escondido ali. Titanitas infinitas. Dando um rolê por fora. Não tem nada a mais. Só tem um cara que vai ser ceifado aqui na frente. Tanto que não venha ninguém nas minhas costas. Nossa. Eu não consigo acertar isso. Maldição. É difícil acertar. A foice vital. Quase impossível. Se eu descer aqui o que eu ganho. Se é pra cá ou pra lá. Ah tá. Não ganhei nada. Tá bom. Na frente eu vou com a maior cautela. Porque esse bicho aí. Já nos traumatizou. Quando tava fazendo a quest do. Do Hulk Wood. Morremos no hit dele. Olha isso. Corre dele. Ih agora tá vindo rápido. Ai 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 ai. Foge. Desgraça. Vai brincar com a cabeça de cobra gigante. Muito OP. Se tiver sem armadura. Acaba sofrendo sempre. Só falta um bichinho agora. Chutar o escudo. 1072 de hit. No critico. Muito bom. Então é isso aí. Bora lá fazer a quest do casamento agora. Pico é que dragão. Creio que não tá faltando nada de importante. Tinha esses dois anéis aí. Controle de raio. E o proteção de aço normal. As coisas mais importantes que tinham nessa área. Aí antes de fazer. O procedimento da quest do casamento. Eu vou explicar os outros dois finais. Que eu vou fazer na segunda jornada. E na terceira jornada. Pra completar os três finais. Os três que fazem parte das conquistas. O primeiro final. É o que eu não completo. O casamento da Anri. E eu não entrego. Os olhos da guardiã do fogo. Para a guardiã do fogo. Aqui tem a opção. Lembram que eu peguei os olhos da guardiã do fogo. Lá na Firelink. Apagado numa passagem secreta. Certo? O primeiro final é esse. Você não faz nada. Só vai pro último boss. E acende a fogueira. Lá no final. Aí dá o primeiro final. O segundo final. É quando você entrega. Os olhos da guardiã do fogo. Para a guardiã do fogo. Eu não vou fazer esse final. Então eu vou deixar. Essa opção aí. Desse jeito mesmo. E o terceiro. E mais difícil final. Que é o que eu vou fazer. É o do casamento. Dark Lord. Que eu fiz a quest ali. Com o Yord Londer. Com a Irúria. E com a Anri de Astora. Até chegar o momento. Que ela se prepara para o casamento. E esse casamento vai acontecer. Ali em Anor Londo. Eu vou nascer na fogueira de Anor Londo. E dar uma voltadela. Lembram que a Yordia. Já deixou bem claro. Que o matrimônio. Está nos aguardando. Lá na câmara. Do rei. É uma câmara secreta. Se for fazer um paralelo aí. Com o Dark Souls 1. Do mapa. É o mesmo lugar. Onde enfrentávamos. O Gwyndolin. É o mesmo lugar. Daqui de Anor Londo. Eu dou uma voltadinha. Eu vou ter que girar de volta. O mecanismo. E um carro começou a buzinar. Aqui na frente. Manx. Tudo bem. Vou ter que descer. Vou ter que descer. Descendo aqui de boa. A câmara secreta. É ali na frente. Eu nem lembrava de já ter aberto. A passagem. Aqui era para ter uma estátua do Gwyn. Esse tapete é onde fazemos o pacto da lâmina de lua negra. Então eu vou conversar com o Cabeça de Cobra. Obrigado. Espada de Aval Vai lhe dar o item imaginário E eu vou lá É o que me resta Arena do Gwyndolin Armadura de latão Do Firekeeper De Anor Londo de Dark Souls 1 Tô louco essa armadura Gosto muito Que antes que eu me esqueça Ah, ele tá ali deitadinha Tô vendo nesse canto Tem mais um anel da reversão Esse anel faz com que Seus gestos O seu jeito de andar Troque de sexo Então Quando eu ando aqui Tem um jeito mais masculino Mais parrudo Quando eu coloco esse anel aí da reversão Ele vai andar igual Sexo oposto Ah lá Mais delicadinha Pra isso que serve esse anel Agora na prática O que ele vai te ajudar Eu não sei Até hoje eu não descobri Ele só muda Mesmo o jeito de andar E de se movimentar No geral Fica feminino Fica no sexo oposto É o que você escolheu Vamos ver Eu tava com o anel de sábio É esse que eu tava Cadê o anel de sábio Fazer o ritual Mensagem Se eu tivesse amor Mais horas de lágrimas Triste Cadê a opção De fazer o O bendito ritual Ué Tô chegando aqui Não tá dando a opção Ah Agora deu Não tá dando a opção 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 Lindo ritual Ganhamos mais 3 símbolos das trevas Eu já tinha 5 Mais 3 ficou 8 A Anri está ali com A espada de avó Fincada Na sua cabeça, coitado Muito triste isso E aí já fizemos o casamento Com a Anri Aí absorvemos uma certa maldição dela Mais 3 símbolos das trevas Ficamos com 8 e agora sim Já estamos aptos A fazer o final do Dark Lord O mais difícil, né, que depende Dessa quest toda da Anri Do Yoel e da Yuria E aí no corpo do Cabeça de Minhoca Tem mais uma Sorcery Chamada Camaleão Voltar para o Santuário Sinério Trocar ideia com a Yuria Viu o que ela tem A nos dizer Ei, Yuria Ah, nosso Senhor Inís Sim, com certeza Sim, com certeza Beleza Não tenho mais nada para comprar dela Já está tudo certo Então está bom Bom pessoal Então é isso aí Eu já fiz todos os procedimentos Antes de Partir para o final Da campanha normal do jogo Para partir para o final Tenho que colocar As cinzas de Lord Cada uma Em seu respectivo trono Aqui em Firelink Uma aqui Outra no meio Outra mais para a direita E outra no extremo direito Aí temos as quatro já Os itens-chave Cinzas de Lord Estão aqui as quatro Ah, só vou explicar Mais uma coisinha Aqui ó Para que serve A alma de guardiã do fogo Pegamos no topo Da torre de Firelink Entregando a alma De guardiã do fogo Aí abrem-se Algumas opções Para nós Que é Remover símbolos Das trevas Isso Anularia A quest do Dark Lord Então não vou fazer isso É só uma opção Para ficar bem claro aqui Que dá para você fazer isso Remover Essa maldição E os finais São daquele jeito Que eu falei Um final é você Não fazendo nada Nenhuma quest Não entregando os olhos Da guardiã O segundo final É entregando os olhos Da guardiã Que pegamos em Firelink Apagado E o terceiro final É esse que eu estou fazendo Do casamento Com a Anri E ficando com os oito Símbolos das trevas aqui Quer dizer que vai dar tudo certo Para fazer esse final Mais difícil Aí nos outros Eu não preciso ficar Me preocupando tanto Com o Yo-Yo E com a Yuria E com a Anri E tudo mais Tá bom pessoal Então eu vou terminando Esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o seu joinha Favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se não está inscrito Maquininha Quase chegando no final Do alma de cinzas Até a próxima pessoal Maquininha Indo embora Falou Até a próxima E tchau 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 Tchau